Sim, não é Blox Fruits, é o One Piece. E hoje estamos falando de Fruits Battlegrounds, mano. Minha primeira vez jogando joguito aí e testando novos horizontes, cara. Eu confesso que eu tô curioso pra testar um pouco sobre esse jogo, até porque ele é um jogo de One Piece, só que tipo um Battle Royale. Bom, aqui a gente tem o Fruits Storage, que provavelmente eu não vou ter nenhuma fruta, porque eu nunca joguei isso daqui. E a gente tem uns Spins aqui, que provavelmente é onde a gente gira fruta. Deixa eu ver, eu tenho 500, eu posso girar uma fruta? Eu acho que eu posso girar uma fruta, e eu tô girando uma fruta aqui, não sei o que. Consegui uma Shop, né? Não sei se é bom, cara, mas eu peguei. Eu não vou fazer mais nada, porque, né, mano, pode ser, né? Tipo assim, eu tô deduzindo que talvez eu tinha que tirar uma fruta pra poder jogar, né? Então assim, eu vou economizar, porque depois isso aqui pode fazer diferença na frente. Então já vamos logo começar, porque eu quero entender melhor como funciona a parada aqui, como que é. E vamos embora. Agora, tô na Safe Zone. E vamos lá, aqui tem a loja, onde eu posso comprar, né? Dobro de XP, fruta, ok. Tem os títulos aqui, onde alcance level 10, que a gente ganha algumas gemas. Tem algumas cores aqui, que a gente também, ok. Configurações, a gente pode tirar a música. E tem o diário aqui, que provavelmente... Tá, isso daqui é quando a gente loga, a gente ganha isso daqui, ok. Eu tenho o canhão aqui, que é a minha habilidade da Shop. E, cara, o que que eu posso fazer aqui, mano? É, tá, eu tô level... Tá, toda vez que eu... Ah, toda vez que eu uso a minha habilidade, eu upo, é isso? Eu acho que é isso. Ó, eu tô dando soco ali, e eu tô subindo de level. Tá, pelo que eu entendi, eu tenho que selecionar a habilidade e clicar. Então, beleza. Pra eu conseguir desbloquear todas as habilidades da minha Shop, eu tenho que simplesmente ir atacando. Mas, é meio maluco, né? Porque eu não sei exatamente... Eita, quebrei a... O que que é isso, mano? Quebrei a árvore e tudo. Caramba, ó, movimentação do pai. Provavelmente, ou eu derroto alguém, ou, né? Tipo, não tem nada pra eu poder upar. Vem, vem PVP, tá? Eu tô no reino de... Sem roça. Ó, tem um cara ali. Que tá com alguma fruta, que provavelmente é bem mais OP do que a minha. E aí? Provavelmente, se eu for pescar, eu tenho certeza que eu vou morrer, né? O que que eu faço aqui? O que que eu faço aqui? Aqui é a safe zone. Tá, e aí? Encontrei uma pessoa. E é isso? Tá, eu confesso que eu tô literalmente bem perdido com o que tá acontecendo aqui. O objetivo não é ser Battlegrounds, tipo, a gente cai, pega as frutas e batalha e é isso. O cara vazou. Ficou com medo do meu poder. Com certeza ele ficou com... Ó, tem um cara aqui, ó. Eita, pega! Que que é isso? Me... O que que aconteceu? Tá, pelo menos eu voltei aqui e eu ainda tô com a minha fruta do... Do mesmo jeito. Tá, o cara tá pra lá, mano. Tipo, é impossível simplesmente derrotar ele. Eu achei que seria alguma coisa, tipo, igual... Igual, realmente seria, tipo, um Battle Royale, né? Onde você simplesmente cai, pega a fruta e taca ali pau nesse carrinho. Tá, e aqui... Mano... Nossa, tem bastante. Caramba, eu achei que só cabia 12 pessoas no server, mas aparentemente cabe bastante. Ó, o pessoal tá tudo brigando pra lá. Mas eu com essa chopp aqui não vai dar muito certo. Eu acabei morrendo aqui uma segunda vez. E de fato, eu acho que se eu não pegar uma fruta melhor... Eu definitivamente não vou conseguir nada aqui. Porque a minha fruta, ela é bem ruim. Então eu precisava de uma fruta que fosse melhor. Então, eu tenho 590 gemas. E o que que seria velocidade rápida? Ah, eu pago mais caro pra girar mais rápido. Não, se for assim eu giro devagar. Tá, acabei de pegar uma fumaça. E vamos ver quais frutas a gente vai conseguir ganhar aqui girando. E ó, veio uma... Não, não quero uma cor, cara. Eu quero uma que... Que me ajude. Barreira. Eu tô vendo que eu só tô conseguindo fruta ruim. Eu vou fazer o seguinte. Eu sei que dentro desse jogo existe um código. Então eu já vou usar o código. Ó, vamos lá. Resgatar. E pronto. Ganhei mais gema. Então vamos girar aqui o máximo que a gente pode pra ver que fruta a gente vai conseguir. Uh, conseguiu uma Ice, mano. Ó. A Ice é bonitona, né, véi? Tá, e aparentemente eu tô aqui com a Ice, mano. Tem um cara aqui que tá me enchendo os pacové aqui, ó. Toma. Ih, rapaz. Não pegou nele, não. Deixa eu tentar desviar aqui. Cara, ele já... Toma. O ruim... Ih, rapaz. Você tomou, hein? O ruim é que, tipo assim, eu não consigo guardar uma outra fruta. E eu já acho que eu já vou de ralo, hein, mano. Acho que eu já vou de ralo, hein, mano. Mano, é muito complicado. Pra você que é novo no jogo entender realmente como é que funciona. E eu acho que, tipo assim, a Ice pode até ser uma fruta interessante. Mas ela não é o que a gente precisa aqui. Eu até queria ter mais espaço. Mas eu só tenho isso daqui, mano. Eu vou ter que simplesmente me desfazer da minha Ice e tentar conseguir uma fruta melhor. Vamos ver se a gente consegue girar alguma coisa aí. Eu ainda tenho bastante cristal e vambora. Tem muita fruta pra gente girar aqui ainda. O problema é, mano, gastar todo aquele valor pra ter um espaço a mais no baú. Sendo que aquilo lá é com Robux. Uma areia. Eu vou continuar girando. Vamos ver Barrier. Não, eu não quero. Eu quero uma que seja melhor que a minha Ice. Tá, meu último giro. Vamos embora. 3, 2, 1 e... Barreira. Nossa senhora. Jogou o maluco longe ali. Chama. Nossa, ele tá com a... Toma. Ih! Derrotei meu primeiro? Quê? Derrotei o primeirinho. Ó, eu consigo deixar ele bem grande. Conforme maior eu vou deixando, mais eu vou ganhando. Caramba, deixa eu ver. Eu ganhei um título aqui. Com esse título eu ganhei... Coisa, não ganhei? Ah, o wanted, ó. Já posso equipar o negócio. Tá, dessa vez eu coloquei algumas gemas aqui. Eu, na verdade, peguei vários códigos que tem aí. Gastei tudo. E agora eu vou girar tudo pra ver se eu consigo pelo menos alguma fruta que vai me ajudar, mano. Eu espero pelo menos, sei lá, conseguir algo melhor do que a minha Ice e dar uma upadinha. Minha Ice, entre aspas, né? Porque hoje eu já não tenho mais ela. Então, vamos girar aí. Eu acabei de pegar uma Yami Yami no Mi, mano. Só que uma habilidade... Eu já subi um level. Então, tipo assim... Ó, os caras já estão querendo vir pra cá. Esperar ele ser... Mano, o problema é que demora muito pra poder voltar. E eu acho que daqui a pouco, ó... Já tomo a minha libertação, já, ó... E toma soco. E toma soco aqui, mas não tem tempo ruim, não. É isso. Ih, rapaz, me congelou, tá? Eu já vou conseguir usar a minha habilidade. Aí, boa. Nossa, o problema é que chegou dois aqui, né? Se eu tivesse mais uma... Cara, se eu pegasse level 6 no meio dessa batalha... As coisas iam ser diferente... Por que eu não tô conseguindo atacar? Os caras aqui estão com pouca vida, mano. Vamos correr. Se eu tivesse mais alguma habilidade, aquele cara ali é forte. Nossa, ele conseguiu me acertar. Ah, o cara pegou minha kill, velho. Seu pilantra. Vou tentar correr, vamos. Ele vai usar alguma habilidade de areia. Tá. O problema é que minha vida demora, tipo, muito pra recuperar. Eu não vou ficar ali perto dele, não. Eu vou tentar, é... Carregar... Nossa, ele me acertou no limite. E uma coisa que eu percebi, e é meio que óbvio. Se eu liberar outra habilidade, muito provável que eu evolua, é mais rápido, porque daí eu vou ter duas habilidades pra usar. E conforme mais a gente vai batalhando, mais habilidades a gente vai ter, ó. Acabei de terminar de... Ó, peguei a liberação. Deixa eu dar uma olhada aqui, pra ver se eu encontro alguém. Tem aquele cara ali, ó. Nossa senhora. Já tome ele. Caramba, mano. É muito forte. Peraí. Tá. Se eu continuar desse jeito, eu acho que eu me viro bem até, mano. Ih, errou. Caramba, mano. Ele tá... Meu Deus, ele tá de terremoto, mano. Vou usar nesses dois aqui, ó. Se o cara ali vai ficar correndo de mim, eu uso nesses dois aqui, ó. Nossa, outra aqui. Já tome, mano. Mas por que eu não tô conseguindo usar a liberação, mano? Ah, eu tenho que... Eu tenho que usar uma depois da outra. Eu acho que não tem uma certa. Essa habilidade dá muito dano. Então, primeiro eu tenho que usar o meu 1, pra depois usar o meu 2. Acho que eu tô entendendo. Só que o problema é que agora eu tô com pouquíssima vida, mano. Aquele cara conseguiu fugir com nada. E aquele ali? Eu já sei o que eu vou fazer. Vou usar o buraco ali. E vou tentar jogar a liberação lá nele, ó. Tá. O cara... O cara também tem a... Tem a... Tem a Dark. Então deixa eu tentar tomar um pouco mais de cuidado. E ele tá com bem mais vida do que eu. Tá. Usou a tua habilidade errado. Já vamos ficar aqui pra usar, já. Já tomou. Nossa, tomou muito dano. Caramba, mano. A Dark é muito forte, meu parceiro. E aí... E aí... Tem um cara que provavelmente tava bem mais forte do que eu. Cadê o nome dele aqui? E aí, rapaz? O cara faz... De lá, 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 hein? Oh, gostei. Agora que a gente pega a fruta que é da hora, mano. Aí que o negócio fica bom, né? O problema é que as habilidades da Yami Yami, mano, demorou muito. Mas caramba, mano. Dei muito dano ali na minha habilidade. Você tá doido? Eu entendi. Tipo, eu preciso absorver as coisas pra daí sair jogando. Mas eu não posso... Use, diz, move, tá? É... É exatamente isso. Eu preciso acertar a habilidade no cara pra poder jogar. Ó, se eu tentar ficar usando aqui, ó... Eu não vou conseguir, ó. Tá vendo? Eu preciso pelo menos acertar alguém. Ou quebrar alguma coisa, eu acho. Pera aí. Eu vou tentar fazer do lado dessa árvore pra ver se, tipo, é isso mesmo. Ó, quebrei a árvore. Ah, é isso mesmo, ó. Ou acertar o cara, né? Nossa, mano, é muito forte. Bom, que pelo menos se eu ficar quebrando as árvores aqui, ó... Sugando as coisas, eu vou poder usar essa habilidade e ganhar bem mais pontos de level. E com isso tá evoluindo. Agora, level 12, eu vou pegar mais uma habilidade. Vamos pegar aqui a árvore e ficar jogando lá. Ó, o cara tá vindo ali, ó, pro meu lado. Beleza. Já... Já vamos a... Eu não vou ficar regando pra tu, não, meu parceiro. Nossa, mas a magma é muito apeluda, velho. Ah, isso daqui funciona só se ele chegar perto de mim. Vacilei. Ah, mas, cara, eu gostei. Eu acho que se eu aprender melhor, dá pra gente fazer muito joguinho com isso aqui.